Oi gente, o vídeo de hoje é organizando o nosso material escolar na nossa mochila nova Olha que linda, a gente já fez um vídeo mostrando ela Mostrando ela, como dão os detalhes É gente, se você não viu a gente vai deixar o card aqui em cima, tá muito legal Porque a hoje a gente Maria já tá no clima de escola É, e gente olha só, a gente comprou muita coisa nova e a gente comprou esse estojo É, ele tem, tu tem um porta-caneta assistente Porta-lápis, Clara É, porta-lápis Olha que lindo E gente, muito aqui embaixo, assim ó Marias, façam o que tem dentro do seu estojo Porque a gente vai mostrar O que tem dentro do seu estojo que a gente mostra Carta-tetá, igual a mochila Verdade, porque eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês o que será que tem dentro E gente, sério, e esse estojo aqui ó, gente A gente já mostrou organizando ele, né? É, mas a gente colocou mais coisa Tá muito diferente Tá muito diferente Então no próximo vídeo a gente vai mostrar os dois estojos Então comenta muito aqui embaixo Então lembra, comenta É, Maria, o que tem dentro do seu estojo? Que daí a gente faz Mas então como eu tô super ansiosa, vamos lá e chega de enrolação Se inscreva no canal Clique no gostei Ative o sininho, dá as notificações pra você não perder nenhum vídeo E vamos lá começar esse vídeo Vamos mostrar, Clara? Ai, vamos Então, gente, a gente mudou de ângulo pra ficar um pouquinho mais fácil de mostrar Pra ficar melhor, né? Quem não viu no outro vídeo, olha só como é linda a nossa mochila A minha é de bim-bim-bim-bim E a minha é de raposinha Parece um gato, mas é uma raposinha Perfeito, a minha é de bim-bim-bim-bim Kawaii Vamos começar, Clara? Gente, o kawaii é uma coisa assim Fofo, que então, gente Chama de kawaii É, vamos abrir o primeiro zíper Tá bom Ah, não É o outro zíper, gente Me enganei Aqui, ó, gente Aqui é a frente que eu acho que vou guardar meus caderninhos menores Perfeito, vamos colocar Deixa eu pegar isso pra vocês Olha só, gente, eu também comprei um caderninho de tabuada pra mim saber a tabuada Ai, gente, a gente vai mostrar em um vídeo todas as estambas como o cartão é de qual personagem Olha só quanto caderno, gente Comprei vários, ó Eu não sei se vai dar pra falar o nome de tudo, mas eu vou testar Ó, gente Tem a Farp, né? Essa aqui da Ever After High, vamos colocar aqui Gente, a gente já tá falando nesse vídeo Então eu me enganei, não vai ter vídeo falando de tico Ó, aqui, gente, da Frozen Gente, olha Eu amo assistir Frozen Eu tenho o da Farp Eu tenho esse da Farp, ó Muito lindo da Barbie, né, cara? Eu tenho o da Jolie Do Olaf Do aniversário da Elsa e da Anna, né? E aqui, gente Eu tenho o da Frozen Da Frozen, é bem bonitinho E aqui Da Jolie E aqui, gente Eu tenho o da Madeline Da Madeline Da Madeline E esse aqui Que é da Barbie Eu amo a Barbie E agora Eu tenho o do Olaf também Porque, gente Eu me encantei Olha Tem atletivo E agora Aqui ficou a parte dos meus cadernos menores Olha aqui Não sei se vocês vão conseguir ver Mas, ó Eu vou tentar mostrar um pouco E eu vou colocar tudo aqui já Já coloquei Ui Nossa, gente Desculpa pelo barulho Aqui, tá meio difícil de fechar E ficou assim, ó Bem cheio mesmo Ai, tudo me ajuda Eu tô com muito caderno na mão Aqui, ó Fica Foi Pronto, agora ficou bem bonitinho É, aqui a gente só vai fechar Aqui, ó Os cadernos mesmo E aqui, gente Vamos colocar os cadernos maiores Tipo esse, ó Que é bem grande Tudo, eu tô com dificuldade pra fechar mesmo Olha só, gente A gente comprou um caderno novo da Minnie Olha só que lindo Ele tem arame É diferente dos outros, ó É porque a Tuta já vai pro quarto ano E eu vou pro terceiro Então, vamos colocar aqui dentro Ai, eu tenho um caderno de calefrafia da Tori Muito fofinho da Tori Eu tenho dessas duas meninas aqui, ó Ó, gente Coloquei os três cadernos Gente, eu tenho do Shopkin 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 Ela não tá aguentando nem falar de tanta emoção Eu tenho da Margarida Da Margarida, né Caderno de desenho Olha só, gente Deixa eu mostrar um pouquinho aqui pra vocês E, gente Eu acho que a Margarida É a companheira da Minnie Porque em todos os desenhos Que a Minnie aparece E a Margarida aparece Ó, aqui, gente Tão conseguindo ver? Agora eu vou colocar O meu último caderno Que é esse aqui De desenho da Margarida também E tem adesivo É porque, gente A gente achou Um monte de caderno Muito bonito Então a gente quis comprar Ai, gente Esqueci de colocar o caderninho aqui Mas, ó, gente Eu vou colocar ele aqui na frente Junto com os caderninhos pequenos Ó É porque Isso é um caderninho pequeno Te dá Agora o estojo Que eu vou colocar Que é aquele de canetas Que a gente organizou Mas tem mais coisa nova Verdade, a gente não vai contar O que a gente colocou de novo Verdade Nossa Porque você vai ter que ver No nosso canal É, vai ter que ficar ligadinho E o outro estojo Que a gente comprou Que é novo Mas, Maria Como que eu vou ficar ligadinho? Porque eu também gosto De assistir outros canais É Só você clicar aqui no sininho Tá com notificação Porque daí tipo Vai aparecer lá Um botão Escrito Inscrever Você clica nele E depois vai aparecer um sininho Você clica nele E sempre que você estiver assistindo O vídeo de uma pessoa Você vai receber a notificação E vai lá Se você vai receber uma notificação Se você vai ver No nosso canal Tem vídeo novo É E também clica no gostei Que é super importante Você clicar no gostei Porque daí É porque Se você não clicar no gostei A gente vai pensar Que vocês Não estão gostando E a gente não volta Com o clima Verdade De escola E a gente vai lá No nosso Instagram É Arroba Hoje é dia de Maria Vai lá Porque tem muitas fotos Eu já organizei tudo Vidinhos Tudo muito legal Eu também organizei Acabei Gente, agora a gente vai mostrar Um pouquinho mais de perto Pra ficar um pouquinho melhor De vocês verem Ai, gente Olha, a minha também Tem aqui, ó Alcinha de puxar É pra você puxar E tem nas costas, ó E tem pras costas Gente, olha No outro ano Que eu tava no segundo Eu Eu só tinha que Era assim É Mas Gente Sério Agora eu só vou usar assim Eu tô muito ansiosa Porque Eu nunca usei assim É verdade Então agora eu vou mostrar A primeira vez De perto, Clara Vamos? Sim Aqui, gente É dentro da minha mochila Olha só Aqui eu guardei Meus cadernos menores Agora vamos Pra parte maior Aqui, gente É a parte de dentro Peraí Que tá meio difícil Aqui eu guardo Meus cadernos maiores E meus dois estojos De caneta De caneta E mais coisinhas Que a gente Não mostrou pra vocês Mas vai mostrar No outro vídeo E esse estojo Que a gente Também vai mostrar E os outros cadernos E é essa A minha mochila E eu vou mostrar Pra vocês A mochila Da minha irmã Desculpa Porque ela já tá dormindo Tá? Daí não vai dar Pra ela mostrar Aqui Ela também Guardou os cadernos Menores dela Olha só E agora A parte de dentro Que ela guardou Os cadernos maiores E os dois estojos O de caneta E a gente guardou Mais coisas E esse aqui Rosa Que a gente Também guardou Mais coisas E essa aqui É a mochila Da minha irmã Muito fofinha Então, gente Vocês gostaram Desse vídeo? Eu amei Eu também adorei Então clica no gostei E se inscreve aqui No canal Que é a super interessante A gente já se inscreveu Já? Ai, que bom Gente, olha Não esquece de comentar Marias, o que tem No seu estojo? O que tem dentro, né? É, daí a gente vai mostrar Pra vocês O que tem dentro daqui Dos dois estojos, né? Dentro dos dois estojos Porque Porque lembrando Que o Ticaneta Tem coisa nova É, tem coisa nova Então você quer ver? Então, gente E, gente Também comenta aqui embaixo Se você quer que a gente Faça um vídeo De primeiro dia de aula Como a gente Se arruma pra aula É Se arrume-se comigo Pra Como Arrume-se Arrume-se comigo Pra ir pra escola Vocês querem? Então comenta aqui embaixo Como a gente pode fazer É porque daí você vai Tapar nosso look Que a gente vai Pra escola Mas então Um beijo No seu coração Fique com Deus E tchau Até o próximo vídeo Um beijo Até o próximo vídeo E não se esqueça De comentar Eu assisti até o final Tchau Uhul Eu ainda vou embora Com a mochila Tchau 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 Tchau